E aí galera, o que está rolando aí? É um grande encontro, um grande encontro de jovens, estudantis, os jovens que hoje em São muito alienados, estamos trazendo aí para o lado bom da coisa, vamos explicar para eles o que é Grêmio, vamos explicar como fundar um Grêmio, vamos incentivar eles a fundarem um Grêmio em suas escolas. Quer dizer que vocês vieram fazer convocação aqui no Dom Ferrois hoje? Sim, a gente veio pedir para os alunos irem e nos unir para poder criar os Grêmios, né? Vamos se unir para ter força, para a gente ter voz também, né? Somos da escola Polivalente, a escola Domingos Gonçalves de Melo Mingote. Então, a gente já organizou o Grêmio, o Grêmio já está fundado na nossa escola e agora a gente está passando em outras escolas que ainda não tem o Grêmio para a gente criar esse Grêmio, para a gente ter uma união em todas as escolas. A importância do Grêmio Estudantil na escola. Porque a gente agora, se você ver, as escolas estão muito desunidas e a gente precisa de união. Ai, eu sou um bom funcionário. O Grêmio, ele é a voz do aluno dentro da escola. Na nossa escola, por exemplo, toda quinta-feira tem uma reunião de módulo. Sempre tem um representante do Grêmio presente para debater o que é interessante para o aluno. Então, é isso que é um Grêmio. Vocês têm uma voz ativa dentro da escola, participar com a secretaria, com a direção. A escola, o que a gente fez com o Grêmio Estudantil? Nós pegamos o Grêmio e dividimos ele em secretarias. Não ter só um cabeça no Grêmio. Ele é o diretor social. Eu e o Marcos somos diretores de comunicação. Ela, a Lilian e a Inara, é de cultura. Esse encontro iniciará às 14 horas, terá um breve intervalo às 16 horas e terá o término às 17 horas com uma banda de uma voz de cantão. Contamos com a presença de todos vocês. Somos representantes do Grêmio Estudantil Polivalente e viemos fazer o convite para dia 29, que vai acontecer um encontro de Grêmio Estudantil na escola, estadual do domingo, o Sá de Melo Mimote, Polivalente. E vai ser das duas às cinco, entendeu? Na outra sala me perguntaram onde é a Polivalente. É, ficou muito difícil. Você chega na rodoviária e vai subir um morro. É o mais simples que a gente faz a do cabecetê. Nossa! Quinta e terça, congecei com a diretora. Ela me encaminhou para o supervisor. O supervisor me encaminhou para a diretora. A diretora me encaminhou para outro supervisor. O outro supervisor me encaminhou para a diretora. e ficou nesse jogo de empurra e empurra, eu me estressei, vim aqui fora, peguei um cartaz naquele poste e um cartaz nesse poste de baixo, arrancaram os dois cartazes, agora eu entrei lá dentro, pedi a autorização para o diretor se a gente pode entrar para conversar com os alunos, ela disse que não pode, que eu tenho que voltar aqui uma hora da tarde para conversar com outro supervisor, então a gente vai conflitar aqui fora, porque depois a gente liga o megafone, vamos perguntar uma peça aqui fora e vamos convidar esse povo aí. Se ela não quer deixar a gente entrar, a gente vai falar de fora mesmo. Fechou? Estou bombolado, meu. Os nossos envios, cara, não sei que é escola particular, mas vocês tem tudo, mas ainda tem muito mais, vocês me sabem. Mas bom, maluco. Pissão compreenda. Pissão compreenda, já? Pissão compreenda. Tranquilo. Tranquilo, sossegado. Tamo junto, se é pra dominar o mundo. Tamo junto, se for pra fazer barulho. Eu sou aqui como diretor da escola, nós falo com todos, né? Estamos dando apoio pra eles. E tô aqui representando a subsegue, sindicato dos educadores e professores. Tamo junto, se é pra dominar o mundo. Tamo junto, se for pra fazer barulho. Tamo junto, se é pra viver com o mundo. Tamo junto, que é o primeiro encontro, que é a primeira atividade organizada por os mineiros. Eles trabalhavam durante muito tempo pra que isso saísse da ideia, pra se tornar uma prática. E com o objetivo de que essa atividade seja o primeiro passo para a construção efetiva do movimento estudantil. Tamo junto, se é pra dominar o mundo. Tamo junto, se for pra fazer barulho. Tamo junto, se é pra viver com a altura. Tamo junto, pra tomar conta do barulho. Tamo junto. A escola é muito mais do que sentar na cadeira e prestar atenção na matéria que tá sendo dada. e no final do ano eletivo receber lá as suas notas e serem aprovados e passarem pro próximo até chegar na faculdade, obter o seu diploma e ir pro mercado de trabalho. Então o passe livre ainda hoje é uma das lutas que o movimento estudantil mais encabeça e mais leva pra frente. O movimento de passe livre em 2006 começou em Santiago, capital do Chile, e eles conseguiram parar o Chile inteiro. Eles colocaram um milhão e meio de pessoas paradas durante três meses. Então, os professores se uniram na hélice. Os sindicatos se uniram na hélice. Tamo junto! Pra gente ter uma educação pública, gratuita, de qualidade, é necessário no mínimo 15% do PIB pra que seja investido. E assim acho que a gente vai conseguir as mudanças que a gente todo quer. A gente não vai desanimar, a gente vai correr atrás. Vamos fazer mais, eu espero que mês que vem a gente luta. E luto pelo saber popular. Eu não entendo as profissões maiores que trabalham com a comunidade. É como construir um movimento onde não há uma experiência prática nisso. Como, por exemplo, o interior de Minas Gerais. Tamo junto! Se é pra dominar o mundo! Tamo junto! Se for pra fazer barulho! Tamo junto! Foi muito bom esse evento, pois a gente teve uma noção bem melhor do que realmente o Grêmio estudantil. E quando a gente ouve palestras assim, pessoas que entendem melhor desse assunto, parece que a gente abre um pouco a nossa mente. Acho que deve acontecer mais vezes, porque isso mobiliza os alunos a querer uma coisa diferente pra gente mesmo, porque tem muita coisa errada. Mas as pessoas que vieram, elas estavam interessadas, bastante interessadas no assunto. Agradeço demais a Camila, lá da ANEL, que veio aqui, se dispôs, saí, veio aqui, falou, aprendi demais com ela. Achei muito bom, esperava que viessem mais pessoas, mas só isso já tá muito bom, porque deu pra falar bastante e colocar na cabeça o que é grande estudante e como isso é importante pra gente hoje em dia. também achou o evento, foi um ótimo evento, uma coisa muito boa que aconteceu. Esperava um pouco mais de público, mas foi o suficiente, o que veio foi ótimo. Tchau! 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 Obrigado.